Você vai precisar de um pano de prato, retalhos da cor da sua preferência, viés, bordado inglês, papel termocolante e um desenho. Peguei o papel termocolante, um carbono, para poder transferir o desenho. Esse desenho eu fiz à mão livre. Se você tiver alguma dificuldade, é só você imprimir. Existem várias opções na internet. Depois, é só recortar. Eu recorto mais ou menos um dedo distante do desenho. Isso facilita bastante para depois recortar na hora que o tecido estiver pregado. Eu vou virar o termocolante com a parte brilhante para cima. E vou pegar os quadradinhos que eu cortei, 8 por 8 centímetros. E vou colocar eles assim, quase rente um ao outro, para poder passar o ferro por cima. A parte mais brilhante do termocolante, eu coloco para baixo. Se deixar ela para cima, ela gruda no ferro e depois é bem difícil de tirar. Eu deixo 8 segundos, tiro, faço a mesma coisa. Vou virar esse daqui para baixo e vou fazer a mesma coisa. Vou deixar 8 segundos para poder fixar. Agora sim, eu recorto rente ao desenho. Recortei os quadrados que já estavam cortados 8 por 8. E vou tirar o papel do termocolante. Para quem não conhece o termocolante, depois que você passa o ferro nele, você tira a parte de baixo e ele é como se fosse um adesivo. Vou fazer isso em todos os quadrados. Eu vou tirar também o papel da árvore e vou colocar no centro do pano de prato. Para ver onde é o centro, eu dobrei o pano de prato ao meio, marquei certinho. E aí, vou colocar a árvore de natal na marcação. Vou virar o pano do avesso. Pode ser também do lado direito, mas eu preferi dessa vez passar do lado avesso. E vou passar rapidamente o ferro aonde tem o aplique. O bordado inglês e o viés, eu corto um dedo a mais de cada lado do pano de prato. Dobro duas vezes o bordado inglês para dentro. Deixo rente ao pano de prato. E costuro um pé de máquina de fora a fora. Sempre fazendo retrocesso no começo e no final. No final, eu dobro novamente duas vezes para dentro. Deixo rente ao pano de prato. E faço retrocesso. Depois... Acerto certinho e passo a costura para fazer o acabamento. E faço a mesma coisa do outro lado. Viro o bordado inglês para baixo. E passo uma costura de fora a fora. Para poder assentar o bordado. Se não passa essa costura, ele fica para cima. Ele não fica certinho. Para fazer um acabamento bonito, eu coloco a linha de cima vermelha e a linha de baixo branca. Até agora, eu estava usando apenas o branco. Dobro certinho o viés. Deixo ele rente ao pano de prato. E vou costurar ele de fora a fora. Quando chegar no final, novamente, eu dobro a parte para dentro. Deixo rente ao pano de prato. Se tiver muito grande, você corta. Na parte de cima, eu coloco acima do quadradinho o viés e alfineto. Opa, alfinetei o dedo. Dobro as beiradinhas para dentro. E faço o mesmo processo da parte de baixo. Dobro o viés, deixo rente e vou costurando. Esse é o ponto que a gente vai usar. Eu peguei uma linha, dei um nozinho na ponta e começo. Desço. Sempre coloco a linha para o lado. Se a linha não estiver para o lado, dessa forma, ela não faz esse ponto. Se caso eu estiver para o outro lado, ou para o lado de cima, ela não faz esse ponto. Sempre também tenta deixar todas as fincadas de agulha na mesma distância. Assim, o ponto fica de fora a fora igual. Eu vou costurar agora esse pontinho em volta de todos os apliques. Se você achou um pouco complicado ou difícil, é só você fazer um arremate simples, que também vai ficar bonito. Eu também coloquei uma linha para destacar. Eu coloquei a linha vermelha. Porque se coloca uma linha branca, fica muito apagadinho. Então, sempre é legal a gente destacar a costura, que fica bem bacana de olhar depois de pronto. Olha só como ficou a parte de baixo depois que eu terminei. Agora, eu pego a linha branca, dou um nozinho na ponta e começo a fazer o mesmo ponto na árvore. Vou fazer um ponto em volta de toda a árvore. Sempre tomando cuidado para deixar tanto a fincada de cima quanto a de baixo da mesma distância. Olha que pano de prato lindo! Tanto para você presentear, quanto para usar na sua cozinha. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Obrigado.